Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um episódio de um lugar Prison Architect E galera, vamos continuar aqui nossa prisãozinha aqui Bom, você tá precisando de um espaço aqui mais Deixa eu fazer um bagulho de concreto, fecha ali Vamos fazer aqui o negócio que a gente tinha feito Galera, tá funcionando sim, né, as solitárias que a gente tinha feito Vamos fazer aqui então setores, sala de equipe Pra o pessoal poder descansar, respirar e tudo mais, senão eles ficam putaços Tem uns negocinho, umas árvores aí pra vocês exportarem, beleza Podia até fazer um armazém, armazém faz o que? Guardar qualquer material que os funcionários da sua prisão necessitem Hum, talvez pátio, a gente tem que fazer, né, melhorar, uma melhorariazinha no pátio Até que seria interessante, lixo e tal Acho que tá certo, tá, então vamos lá Sofá grande, máquina de bebidas, beleza Vamos lá Sofá, 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 sofá Sofá grande Faça aí Pode ser assim? Dois E... Máquina de bebidas Dois Mas ele tá meio caro até Será que uma TV grande rola aqui? Botar uma TV grande ali E o pessoal vai poder descansar, inclusive Objetos, cadê? Utilidades Traz aí, né? Energia elétrica que tá faltando E... Vamos fazer... Fazer, fazer, fazer... Cadê? Grama Fazer uma gramada em bonitinho Por essa área E vamos lá Objetos Umas coisas aí pra pessoal Malhar E descansar Solta energia Até que é baratinho Só vai ter que trazer mesmo E umas cabines telefônicas Pode ser? Várias cabines telefônicas Certo? Aí eles podem falar, né? Elas podem falar com a família E sabe-se lá mais o quê Aham Plantando aí a grama Colocando aí a zoeira Ali tá funcionando O pessoalzinho aqui Mais ou menos de boa Os fugitivos e tal Ok Isso aqui Vou falar a verdade Eu acho que eu teria que desmontar Desmontar Fazer uma... Uma coisa de verdade Uma porta de verdade Vamos fazer... Porta de barra grande Acho que pode ser, né? É Tá precisando de uns guardas aí Pra operar melhor essa prisão Às vezes Uhum Utilizar Ganhar uma graninha e tal Daqui a pouco vai chegar mais gente Sim Tá chegando os orelhão Trazendo aí um monte de coisa Pra construir Galera Parece que construir Talvez não seja uma boa ideia, né? Quando tá chegando Mais presidiárias Porque os guardas também Vão ficar bem ocupados e tal E a gente tem que ficar de olho nelas Talvez a gente faça assim Na noite, né? Na noite Parece ser um bom horário Pra construir essa zoeira toda Vamos que vamos Faça aí as coisas Abre aí Abre aí Jogando lixo fora e tal Pegando aí mais tranqueira Beleza Terminou aí? Terminou Então essa aqui Vai ser na Essa selinha aí Na porta Pra entrar naquela área A gente vai precisar também De escritórios Acho que eu vou fazer um escritório aqui Pode ser? Olha lá Fazer Fundações Concreto Eu não lembro quanto que era Se era 5x5 Bom, na verdade Vai cortar Uma parte aqui E outra aqui A gente vai ver se Vai dar pra fazer um negócio certinho E Objetos Salinha aqui Pronto Setores Cadê? Escritório Armazém Tem que eu descobrir Onde é que fica ele E a gente vai poder fazer um Ai caramba Crash Com certeza não é Cara Que bagunça Não é dormitório? O que é isso aqui? Hum Pera aí Isso aqui é Sela temporária Isso aqui é Dormitório Ah Na verdade Era então O dormitório Que eu tinha que fazer Sela temporária Tira aí Dormitório Era isso? Acho que era Hum E aumentou um pouco O limite de cela Lojar Diversos Detentos Quanto maior o dormitério Mais detentos Poderá lojar E esse aqui Sela temporária Hum Interessante Bem interessante Sela familiar também Ah Vivem Se tiverem bebês Interessante Bom Tá chegando mais gente ali E ó Escritório aqui Achei galera 4x4 Aí ó Certinho 4x4 Então a gente vai fazer Mesas de escritório Arquivo E cadeira Vamos lá Arquivo A gente pode botar um ali Mesas de escritório A gente pode botar aqui E uma cadeira Certo? A gente vai botar também O diretor Não tem Onde ele ficar Mas daqui a pouco vai ter E a gente vai lá Cadê? Construção Clonar Como é que eu faço? O limite de clone Deixa você selecionar Uma área de prisão Para copiar Confiamento Clone Selecionar Segura o botão direito Do mouse Faz aqui E bota Um aqui É isso? Mas eu tenho que fazer Então Entendi Tem que já fazer A fundação Tem que por 5 Bota mais um De cada lado Ficar 4x4 Certinho Tá chegando mais detentas Detentas Podem ir lá dormir Ali tá aberta E equipe Acho que vou precisar De mais um guarda aí Vai abrindo aí Para a galera E precisar também Para a solitária Que venha Ficando com mais roupas Vendo aí Se estão trazendo alguma coisa Troque as coisas Roupa nova Ok Sucesso Tá vendendo umas zoeiras ali Vamos lá Cadê? Construção Clonar Ah Já veio Certinho Aí Escritório Fez tudo certinho Que bom E aí Burocracia Vamos fazer aqui Finanças Que aí a gente já vai Liberar mais os 5 mil Do subsídio Que a gente tinha ali Construa dois escritórios Bloqueia finanças 7% Contrate uma contadora Logo logo termina Manutenção E tal Depois a gente vai ter que fazer Da burocracia também Eu já vou aproveitar E fazer aqui Fundação de concreto Vamos puxar mais para baixo Pode ser? Vai lá Venha trazendo Vocês estão trazendo Tudo aí Só terminar aí a contadora E a gente vai poder colocar Inclusive galera Fica aqui de olho Naqueles que elas estão Comendo E pode dar treta Não é bom deixar Tão livre assim não Fica aqui De olho na zoeira Horário de comer Opa É horário de vigiar Para ver o que elas estão fazendo Aqui está Está aqui de boa né Uhum E aí 53% Tá O que a gente precisaria? Necessidades Que mais aparece? Calor Opa Calor Quanto que está? 13 graus Objetos Será que se eu fizer Um radiadorzinho aqui Melhora? Fazer aqui um radiador também Vamos ver né Vai que rola Não sei se dá merda Mas a gente está colocando Aí os radiadores Uhum Isso aqui Roupa 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 Todo mundo está putaço Na liberdade Roupa Bom Vocês não podem ter liberdade Na prisão né Aí já queira demais Isso aqui Radiador Qual o problema dele? Está faltando Acho que é água É isso? Abilidades Vamos ver Bom O ícone é de água Vamos ver se é isso mesmo Opa Vamos ver Construtores aí Trazendo desencarnamentos E tal Agora é hora de trancar Então está todo mundo trancado Beleza Deixa trancado ali Quem quiser ir no banheiro também Vai Você está fazendo o que? Solitária É duas horas Mas por que não está indo Trancado Solitária Seis horas Bota aí Será que tem gente Toda solitária já? Deixa eu ver Não tem nada aí Não tem gente não Ferido também? Será que é porque Ele está ferido? Hum Radiador também não está Muito funcional Bom Depois eu vejo aí O que ele precisa Exatamente para funcionar Ah Já sei Ele precisa de água Aquecida A gente ainda não tem Esse negócio Certo Hora de comer Hora de deixar Todo mundo ali Opa De guarda Porque nunca se sabe A zoeira que vai acontecer Desbloqueia a manutenção E tal E tá Finanças Contrate uma contadora Beleza Ganhei uma graninha Terminamos ali Vamos pegar mais Um subsídio Bloco A Pode ser uma boa Saúde e bem estar Ter Uma ala de médicos Dois médicos E um psicólogo Hum Isso talvez eu não sei Viu Bloco A Acho que vou fazer primeiro Até porque ganhei uma grana Federosa ali O pessoal tá comendo E tal Tá bem até Tá bem A outra tá completamente parada Solitária Oito horas Sentativa de fuga Ataque a funcionários Traço de reputação Desconhecidos e ferido Eu acho que é porque tá ferido Vamos ver aqui Emergência Vamos botar Paramédicos Tragam aí A gente vai trazer os paramédicos Vai ver Se pode Curar ela E resolver esse problema Bota ali E sei lá Bota um aqui Depois a gente manda eles embora Às vezes é isso Não tá botando na solitária Por causa disso Não tem mais ninguém não? Não E ali eles não fecharam Sério isso? Vocês tomam banho Olhando a cantina? Sério mesmo? Concreto Faz aí Vai porque Plum Não é plum Pode fazer essa zoeira Faz favor Será que vamos fazer? Era pra fazer Bom Outra coisa aqui Buracracia Vamos fazer manutenção Inclusive a gente tem a coisa pra isso E finanças Você pode fazer expansão de propriedade Subsídio adicional Isso aí parece ser legal Mais um dinheirinho E tá Fazer mais coisas Acho que não Um bloco de prisão Até podia ser Engraçado né? A gente não começou com nenhum laguinho Hum Ações Cadê? Temulir Será que faz Destrói os negócios? Objetos Cadê? Montar objeto Ah Boa, boa Faz aí pra vender as árvores Que isso daqui vai dar uma Uma graninha extra Viu? Graninha Fácil Você pega as árvores Bota ali no bagulho E manda embora Certo? Tá fazendo aí a Desbloqueia e manutenção Através da burocracia Depois a gente faz o faxineiro Tá Tá Vocês Tem alguém ali? Bom Os carinha ali Da emergência Cadê a equipe? Ali Pode mandar embora Uhum E você Solitário Oito horas Um dia sem incidente Traço tal Ação curar Detento Hum Mas a gente já curou Um negócio Será que eu tenho que fazer Um médico Antes de poder usar ela? Acho que é né Desgraça Tá Ação esgotada Desbloqueia e manutenção Três famílias visitantes aí Equipe esgotada Três funcionários estão exaustos Zero Estão descansando Agora a pergunta é Por quê? Bom Chegou aqui né? Boa Bom Descansa aí Certinho Crash tal Capela Também é um programa bem interessante O que é essas Piscadas aí Que me dão um pouco de medo? Tá nisso Fazer mais um capacitor Talvez dois Faz aí E vamos lá Tá Relatório de incidente Manutenção de prisão Relatório Ué cadê o Manutenção né? Do bloco A Não tinha pego Ele Ah é porque eu já tenho A capacidade que precisava No negócio grandão né? Bloco B por exemplo Ele vai precisar A capacidade de 50 Eles não fazem Por blocos Eles só querem saber Da capacidade Saúde e bem estar Então vamos fazer esse negócio Construa uma ala médica Dois médicos E contrate Psicologia ali Tá Ah vamos lá Equipe Mestre de obras Vai precisar de mais Uma área também Função Fundação 5 por 5 A gente vai lá Colona o bagulho Faz ali Tudo certinho Cadê? Não Isso aí eu posso até fazer depois Cadê? Ah posso fazer logo Vai Faz assim Beleza Instrução Termine aí por favor Isso Isso Boa E vamos lá Isso aí vai ser um escritório A gente vai começar daqui a pouco A fazer a pesquisa Trabalho prisional Não Jardinagem Limpeza Limpeza Requere escritórios Aqui também a gente vai precisar Fazer negócio jurídico Pode ser contratado Equipos Bloqueia várias ações de pesquisa Maior controle sobre a prisão Celas pequenas Hum Punições Permanente Olha Isso aqui acho que é novo esse cara Vamos fazer o de segurança ali também Inclusive eu acho que eu já pesquisei o bagulho Que eu posso fazer mais um subsídio Limpeza e ferramentaria Remova o estoque de Cadê? Remova o estoque de ferramentas roubadas Remova o estoque de armas roubadas Ah isso aí acho que é difícil Direito de visita Certificação Procedimento de segurança Tá direito de visita A gente vai fazer de qualquer jeito Ah E aí eu faço Médico aqui embaixo O que eu vou fazer aqui embaixo viu? Cadê? Fundações Concreto Fazer aqui o bagulho de Né? Tipo enfermaria O celular terminou ali É tá Levanto tudo embora Detentos Alimentar todos os detentes Tá E aqui Ninguém tá vendo Porque tá Bugadão né Inclusive tinha que mandar Todo mundo pra lá E Fica de olho O pessoal que tá vindo E os caras não tinham feito A comida Sério isso? Sério isso? Faz favor de comer né pô Caixa, conteúdo Não sei o que Árvore Requer entrada Tô ligado Eu acho que pra enfermaria Eu não posso ter A entrada A porta só de staff De serviço Porque Eles tem que poder Entrar na enfermaria Então a gente vai usar Uma portinha normal Uhum Deixa o pessoal Abrindo ali e tal Eu acho que eu vou deixar Sempre aberta Certo? Se tiver uma Sei lá Uma grade revolta Alguma coisa A gente para 40 de 30 Eu vou começar a ter que fazer Sela Sela grande Construção Fazer uma básica Cadê? Tela básica Depois eu mudo As paredes dela E aí a gente usa Esse modelo Uhum Fazer assim Pode ser? Pode Pode ser sim E a gente vai fazer aí Bonitinho e tal Calma que depois Eu vou clonar tudo A gente vai fazer um grande Negócio Quatro De quatro em quatro Eu faço quatro Aí depois eu faço Outro negócio aqui Hum Então vai sete Eu vou fazer todos aqui Depois eu Destruo as paredes E faço de novo Tá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito Talvez uns dezesseis então Sim? Pode ser? Uhum E aí fundações Pelo jeito eu tenho que esperar Essa zoeira toda acabar aqui Pra gente poder fazer as fundações e tal Então vamos deixar eles construírem Até porque tem muito coisa aí Pra eles trazerem e tal A gente vai ter que fazer um portãozinho ali e tal É, vamos dar um tempinho aqui Quanto isso? Deixa eu ver Hum, eu não tô gostando disso, né? Hora de comer E não tem ninguém olhando Pra ver se tá rolando alguma zoeira Você tá solitária Oito horas, né? Completamente bugada E ali Cadê os setores Familiar e tal Putz, eu acho que eu tenho que pesquisar A ala médica, hein? Burocracia, deixa eu ver Saúde tem Tem que pesquisar aí a ala médica Depois tem que fazer psicologia Uhum Segurança tem Lá Vigilância Ação O que eu achei aqui? Desbloqueia a visão de alocação de barra de ferramentos Guardas dos setores, né? Depois tem que fazer o cara Inteligência Ondas A gente vai pesquisando tudo isso aí Trabalho prisional Depois eu vou fazer Vamos fazer aqui E Inclusive Cadê? 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 Faxineiro Fazer uns dois aí Deixa eles já, né? Limpando Que a situação tá terrível Certo? Tá fazendo tudo ali? Tá Cadê? Fundações Concreto Queria fazer isso aqui tudo Uma grande fundação Certo? Depois eu tenho que fazer um monte de muro Mas um monte de muro Não tem problema não Isso aí vai dar certo E aí, caras? Vocês estão vigiando? Como é que tá? Dormindo, né? Vê lá se tá tudo bem, então E eu também vou fazer Tá super lotada É, rapaz Tô ligado, né? Que a gente tem que fazer ali as celas e tal Teria que botar a galera toda Mas ainda não tá pronta Bom Vai tá pronta logo mais A gente só precisa fechar essas celas E é isso que a gente vai fazer agora Sério que você fez o bagulho tudo errado? Tudo torto Mas dá pra fazer assim, direto? Que maravilha Pra facilitar um pouco a vida Uhum Uhum E aí faz assim Fecha tudo aí Um monte de entulho, né? Coisa em construção Faz parte mesmo Vai lá Depois a gente tem que trazer também Um monte de encanamentos e tal Chegar fora esse lixo todo Vamos lá Encanamentos Cadê? Encano grosso Acho que eu vou passar aqui no meio E aí a gente vai mandar O fino pra tudo quanto é lado Uhum Deixa assim A gente bota Assim aqui Aqui Só pra ter o alcance necessário Na garantia Beleza E eu acho que vai dar certo Né? Aí eu posso até fazer um outro bloco ali Mais pra cima e tal A gente até copia essa área toda Aí fica mais fácil de fazer E dá pra fazer tudo isso aqui Bem, bem mais rápido Não, olha lá Tá fechando aí o negócio Por que que aqui não tá rolando? Ah, tá rolando sim Só tá faltando um pouco de água A faxineira aí também trazendo e tal Ah, vai faltar também energia elétrica Com certeza Então passa aí Muita coisa aí, né? Muita tarefa Pra nossa galera de construção 39 37 Fugiu alguém? Morreu alguém? Hum Araralalaloo Droga Vai vir muito detenta Devia ter Cancelado A entrada Demais Droga Tem alguns disponíveis e tal Vamos esperar aí Ah, o que você tá fazendo? Prender da galera? É, alguém se matou mesmo Acho que alguém se matou mesmo 39, 38 Pelo jeito não veio ninguém, né? Isso é bom, isso é muito, muito bom E aí, vou fazer aqui uns Cadê? Podia também fazer um corredorzinho, né? E botar do outro lado, mas é... Vamos lá fazer, depois eu tenho que também remanejar Um monte de coisa aqui, vai, nossa, vai ser uma dor de cabeça Pra usar esses escritórios Bom, cadê? Parede de concreto Faz aqui, opa, não Mudação de concreto 5 por 5 5 por 5 Depois a gente faz, né? As clonagens sem nenhum problema De boa Utilidade Cabo Monte Puxa aí tudo Aí, fechou tudo ali, ó 39, 46 Não pode ter uma cela designada Como não? Tem aqui, ó Segurança máxima Será que é por isso? Ou será que ainda está colocando? Não há nenhuma cela livre Mas tem, ó Tá 39 de 46 Como não tem Que bizarro Bom, galera Vamos ficando por aqui Se vocês souberem a resposta dessa zoeira Deixe aqui nos comentários também Se gostaram, já sabe Deixe aquele seu like Se inscreva no canal Compartilhe os vídeos e tudo mais Links estarão, como sempre, na descrição Por enquanto é só Tive Parede Não, parede Um, dois Coisas Parede Um, dois Coisas Aí Desce um Tá Parede Um, dois Coisas E Dá certinho Por enquanto é só Valeu E falou Tchau Tchau